Pessoal, beleza? Pura? Vamos lá para mais uma questão bem bacana da ESA. Em uma escola particular foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre o curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês, 28 responderam que frequentavam somente o curso de espanhol e 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que perceber que essa questão trata-se de uma questão de conjuntos. Falando assim em questão de conjuntos, é sempre conveniente nós fazermos o diagrama de Venn, que é esse tipo de coisa aqui, diagrama de Venn, tá bom? Então, como eu tenho dois grupos, eu vou fazer assim, né? Esse da esquerda aqui eu vou chamar de inglês e esse daqui de espanhol, beleza? Eu fecho aqui, esse daqui é o meu universo, tá bom? Meu universo. E vamos completar aqui, conforme os dados do nosso problema. Em uma escola particular foi feita uma entrevista com 200 pessoas, bacana. Então, no meu universo são 200 pessoas. 200 no total. Alunos sobre o curso de língua. 110 responderam que frequentavam um curso de inglês. Pessoal, cuidado! Um grande equívoco aqui é que muitos alunos desavisados escrevem 110 aqui, ó. Não, porque se eu colocar 110 aqui, eu estaria dizendo que 110 alunos frequentam somente o curso de inglês. Percebe? Existe uma grande diferença no português entre 110 frequentarem o curso de inglês ou 110 frequentarem somente. Como ele não disse somente, eu não posso colocar ali, tá? Agora vamos ver as outras informações aqui que a gente tem. 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. Ah, legal! Se são 28 somente o de espanhol, então eu vou colocar 28 aqui, ó. Somente no espanhol. E 20 responderam? Então, 20 responderam que frequentavam ambos, ou seja, os dois. Então, 20 vem aqui bem na intersecção. Percebe que essa galera aqui do 20, eles frequentam tanto o espanhol quanto o inglês, né? Agora ele quer saber qual que é a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos. Veja bem. Então, a gente vai voltar aqui para essa informação dos 110 alunos que responderam que frequentavam o inglês. Ora, 110 frequentavam o inglês. Porém, desses 110, já estamos contando 20 aqui, ó. Esses 20 não frequentam o inglês? Frequentam. Então, aqui nós vamos colocar 90 para fechar, ó. Porque 90 mais 20 vai dar 110. Agora, veja bem. Vamos interpretar esses dados. Significa que 90 alunos somente inglês, ó. Então, 90 somente inglês, só inglês. 20, ambos, ou seja, inglês e espanhol. 28, só espanhol. Beleza. Mas, veja bem. Se a gente somar tudo isso daqui, ó. 90 com 20 vai dar 110. 110 com 128 vai dar 138. Só que são 200 no total. Então, se eu pegar o 200 menos o 138, quanto é que vai dar isso daqui, ó? Eu vou emprestar aqui, fica 10, 9, 10. 10 menos 8 dá 2. 9 menos 3 dá 6. E aqui era 1, né? Ficou 0. 62. Então, significa que tem 62 alunos aqui, ó. Que não frequentam nenhum desses cursos. E é exatamente o que ele quer saber. Qual que é a probabilidade de eu escolher o aluno ao acaso aí, que ele não curse nenhum desses dois cursos. Veja bem. Probabilidade de algum evento, ou seja, probabilidade de não frequentar nada, de não frequentar nenhum, vai ser sempre assim, ó. A quantidade do número de alunos ali, no caso, que não frequentam nenhum, que é 62, dividido pelo meu total. O total são 200, não são? Então, como ele quer, a gente tem que dar essa resposta aqui em porcentagem, no caso, eu posso simplesmente simplificar essa fração, porque aqui eu tenho 200. Se eu dividir por 2, vai dar 100. Só que se eu dividir o denominador por 2, tenho que dividir o numerador também. Vai dar 31. 31 por 100. Também conhecido como 31 por 100. Então, esta é a probabilidade desses alunos não frequentarem nenhum dos dois cursos. Beleza? Questãozinha tranquila, que não dá para errar de jeito nenhum. Valeu? Obrigado. Obrigado.